Salve galera, tô com o Las Paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Project Island Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu venho trazer para vocês aqui o passo a passo para você construir uma casa segura Ou pelo menos tua ideia de como que faz aí, beleza? Eu gravei galera, o passo a passo eu construindo e destruindo, tá? A casa que eu fiz lá no céu, mano, ficou muito legal, beleza? Eu tô aqui com o vídeo já pronto, eu editei ele aqui, tá galera? Eu vou deixar ele no finalzinho, não vai ter som, não vai ter música, não vai ter eu aparecendo, não vai ter fala Vai ser ó, quase, olha o tanto, nossa, vai ser puro conteúdo aqui Eu construindo a casa e demolindo, tá? A que eu tava aqui embaixo, tá? Mostrando passo a passo como que foi feito a casa Então já deixa o likezão para fortalecer, tá? Pois isso aqui vai ajudar demais Galera, ó, só esse início aqui que eu vou estar mostrando para vocês, tá? Deixa eu iniciar ele aqui de novo aqui, ó Tá? Vamos clicar no link E é o... é... no vídeo aqui E é o seguinte, galera, pode ver, ó A minha base é daqueles estilos flutuantes, né, ó Tá? Deixa eu pegar aqui Ó, minha base, ela é flutuante E o que acontece, galera, nesse vídeo eu vou ensinar para vocês aqui como que faz para você estar tirando, né, as paredes que tem por debaixo, os pisos e tudo mais, tá vendo? A gente iniciando aqui, eu vou deixar o vídeo na íntegra E, nossa, vai ficar muito longo o vídeo, não vou ficar embaçando muito falando aqui, não, tá, galera? Nossa, mano, ficou bem legal, ó A gente vai subir Pode ver que eu já tenho uma casa aqui no alto e a gente vai subindo ela Pode ver que tem só o espaço ali para a gente fazer, né Vou colocar uma parede aqui, né Uma escada, tá? A gente vai subindo esta... Esta nossa base aqui desta forma Mais uma parede ali, tá vendo, ó Tá? Para dar apoio Outra escada, ok? Beleza? E assim a gente vai fazendo a... É... elevando aí a nossa base lá para o céu, né, ó Mais um aí, certo? Ó, aqui já ficou legal Coloca mais uma parede E olha aí, tá vendo? A gente já está subindo aí a nossa base lá para o alto, tá? Certo? Deixa eu avançar aqui um pouquinho, galera Cadê que eu vou colocar um pause? Dá para explicar para vocês aí o... É... de início, tá? Ó, aqui é... Aqui, essa parte aqui, galera Que é bem importante, tá, ó Aqui, tá? Pode ver A gente não consegue estar colocando Ó, normalmente a gente não consegue estar fazendo, né? Uma base gigantesca Assim, tá vendo, ó Vou tentar colocar ali do lado Vamos ver, ó Aqui dá Para lá não dá Tá vendo, ó Beleza? A gente não consegue Eu vou lá e coloco uma parede ali, galera Nessa hora que eu coloco a parede Eu consigo estar rodeando ali Esta parede, tá, galera? Olha isso daí, ó Tá vendo? Beleza? Olha lá A gente conseguiu rodear esta parede Fechou tudo A gente já pode estar excluindo ela Olha lá Vou colocar agora aqui de novo Mais uma parede ali, ó Pode ver Se eu colocar o telhado Ele não vai Ó Colocar o piso ali Ele não vai Eu coloco uma parede ali no canto Tá? Olha aí Beleza? Aí eu coloco ali, galera E pronto, tá? Aí eu vou fazendo esse procedimento Aí, tá ok? Agora eu já postei isso aqui na parede E se eu quiser aumentar mais A mesma coisa Eu vou lá e coloco a parede aqui Olha lá Beleza? E coloco os telhados aqui Do lado dela, tá ok? Olha lá E a gente vai fazendo esse processo Tá? Então vai ser isso que será mostrado no vídeo Olha lá Pode ver que lá eu já não consigo Eu tenho que ficar repetindo esse processo Olha aí Não consegui excluir Tá? Pra eu poder excluir, ó Vou mostrar agora Pra eu poder excluir, tá? Vai lá, Dark Mostra como é que faz aí Já pra excluir Aí você coloca a parede Ah, ou não, nem não Exclui Tá? Beleza? Volta aqui então A gente coloca ali E a gente vai excluindo a parte Das partes Da parte ali de trás Tá vendo, ó? Vai excluir a parede Tá? Agora coloca outra parede aqui Tá ok, ó? Ó A gente não consegue excluir, né? Bem explicada, Darkzera Boa Olha lá Coloca aqui de novo Tá? Olha aí E a gente consegue estar excluindo Desta forma Isso tudo será mostrado no vídeo É... Pausa Deixe salvo nos favoritos Compartilha lá no Facebook Pra você lembrar depois de assistir Entendeu? Não tem problema O vídeo é longo aí Mas vai estar tudo detalhado aí Pra você Ter out de base Com... Definitivamente aí Você conseguir montar O seu próprio Layout A partir disso Tá? Então deixa o seu likezão aí Se inscreva no canal Grande abraço E fui! O vídeo vai estar acontecendo aí E divirta Que que é, mano É bem legal Esse tipo de vídeo Tá? Tamo junto Tá? Tá? Tchau 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.